A Folha de Reis Tem gente que acha bonita e faz na festa atração Folclore é a sensação, o santo reis é a tradição A Folha de Reis não é, não é folclore não É uma festa de fé que se faz com devoção Tem gente que acha bonita e faz na festa atração Folclore é a sensação, o santo reis é a tradição As fitinhas coloridas no alto dessa viola E os bendito das mulher louvando Nossa Senhora As fitinhas coloridas no braço dessa viola E os bendito das mulher louvando Nossa Senhora O menino que nasceu A Folha de Reis não é, não é folclore não É uma festa de fé que se faz com devoção Tem gente que acha bonita e faz na festa atração Folclore é a sensação, o santo reis é a tradição A Folha de Reis não é, não é folclore não É uma festa de fé que se faz com devoção Tem gente que acha bonita e faz na festa atração Folclore é a sensação, o santo reis é a tradição As fitinhas coloridas no braço dessa viola E os bendito das mulher louvando Nossa Senhora As fitinhas coloridas no braço dessa viola As fitinhas coloridas no braço dessa viola E os bendito das mulher louvando Nossa Senhora O menino que nasceu, o menino que nasceu A Folha de Reis não é, não é folclore não É uma festa de fé que se faz com devoção Tem gente que acha bonita e faz na festa atração Folclore é a sensação, o santo reis é a tradição Folclore é a sensação, o santo reis é a tradição Folclore é a sensação, o santo reis é a tradição Folclore é a tradição, o santo reis é a tradição Folclore é a tradição, o santo reis é a tradição Folclore é a tradição, o santo reis é a tradição Viva Nossa Senhora, viva os santos reis, viva o bom Jesus da Lapa Folclore é a tradição